A resposta que ela me deram, galera, da Juventus, do vídeo lá que eu disse, tem uma resposta que eu vou dizer, galera. É, eu sei de onde eu dizer essa resposta da Juventus. Galera, deixa chegar mais gente na live pra eu falar do vídeo que eu postei agora com a Juventus. Ah, o resultado que deu o quê? Se liga. Ora, minha troca. Galera, o resultado, se eu passei no teste do negócio dos comentários da Juventus, se eu vou lá mesmo, jogo lá, vou lá na Juve, lá em... na Itália. É porque eu tenho tudo sem ter conteúdo? Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque minha vida, minha alma, meu futuro é de Deus, Jesus Cristo e dos todos os santos, precisam de toda mãe, pai. Esse é o segredo, tá ligado? Minha vida e minha alma, meu futuro entreguei tudo na mão de Deus, Jesus Cristo, pai. Cuide de mim sempre. Tô nem aí pra nada, Deus cuide da minha vida. É por isso que as coisas dão certo, tá ligado? Não é mão de conteúdo, não é mão de vídeo. Não é nada, parceiro. É porque minha vida e minha alma, botei na mão de Deus, parceiro. Cuide de mim sempre. E a Juventus ligou pra mim agora. E eu tô colando lá, pai, na Juve. Tô colando a Juventus de novo. Os comentários batem, deu certo. Ela disse que eu bati os recordes dos recordes de comentário. A minha tropa da... Vocês são os melhores do mundo. Você, 15 mil pessoas na live que tá me assistindo, vocês são os melhores do mundo. Vocês que tá assistindo a minha live, é os melhores que tem. Vocês que tá assistindo a live, é os melhores do mundo. A Juventus me convidou agora, disse que os brasileiros são tudo magnífico, sensacional. Os melhores do mundo. Obrigadão aí quem comentou lá, no vídeo que eu postei com a Juventus, que eles... Deu certo. Obrigadão aí, fundo do meu coração. E eu vou responder esse negócio que esse cara falou. Que eu tenho tudo sem ter conteúdo. Porque eu entreguei minha vida, minha alma, meu futuro. Tudo na mão de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo e toda mãe. Obrigado, meu Deus. Seu Senhor, eu não sou nada. Obrigado, meu Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os bons anos de trabalho a todos. Tem que respeitar. Obrigadão, minha tropa. Todo mundo que comentou no vídeo lá. Eu passei no teste da Juventus lá. Eu tô colando lá. Todo mundo comentando lá. Colei. Comenta lá de novo. Colei no comentário, no vídeo que eu postei com a Juventus. Valeu, tropa. Obrigadão. Abração pra vocês. E receba. Os brasileiros são os melhores do mundo. Tem que respeitar. E eu sou o melhor do mundo. Tem que respeitar. Tem que respeitar os brasileiros. Seja o que Deus quiser, pai. Seja o que Deus quiser. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Sim. Receba. Valeu, tropa. É nóis. Comenta lá. Sim. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. É.